A endoscopia digestiva alta e a colonoscopia são exames mais conhecidos para se realizar a visualização do esôfago, do estômago, do início do intestino fino e a colonoscopia para a visualização do cólon e do final do intestino fino. No entanto, nosso intestino fino possui entre 5 e 7 metros de comprimento e é muito difícil se avaliar em alguns casos a real patologia que pode estar cometendo essa parte do nosso intestino. Não é muito frequente a condição de se ter tumores ou algumas lesões nesse intestino fino comparado à incidência no intestino grosso. Porém, em alguns casos, como doença de Crohn, uma suspeita de um sangramento intestinal onde não se descobre a origem, ou seja, já se realizou endoscopia, colonoscopia e não se descobre o local do sangramento, está indicado, então, a visualização do intestino fino. O exame onde conseguimos visualizar toda a mucosa do intestino delgado, do intestino fino, chama-se cápsula endoscópica. Esse é um exame que o paciente deglute uma cápsula, parece um comprimido de antibiótico em termos de tamanho e, através dessa cápsula, existe uma câmera e existe uma luminosidade, onde é transmitido, então, para um cinturão colocado ali na altura da cintura do paciente e, após, então, a sua leitura, é possível com que o médico endoscopista faça análise direta, ou seja, visualizando toda a parede do intestino fino para saber se esse paciente possui alguma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, ou alguma lesão, como pólipo, úlceras ou até mesmo tumores. A cápsula endoscópica não é um exame para todo paciente e seu médico pode te dar as informações se você possui ou não a indicação.